A gente fala agora sobre oportunidades, gente, atenção, você que pretende se candidatar para o cargo de conselheiro tutelar de Três Lagoas, viu gente? São cinco vagas, as inscrições já estão abertas, as eleições acontecem neste ano, eu conversei com a presidente do CMDCAC de Três Lagoas e que ela falou aí a respeito dessas inscrições que foram abertas, vai até quando, vamos acompanhar a reportagem. As inscrições iniciaram-se ontem e elas vão até o dia 5 de maio de 2023. As inscrições estão ocorrendo aqui na Casa dos Conselhos, a rua Eumano Soares, 670. Nós estamos aqui recebendo as documentações de todos aqueles que têm interesse em se inscrever para conselheiros tutelares. Quem pode participar desta eleição? Quem pode ser candidata a conselheira? Pessoas acima de 21 anos e que tenham os requisitos necessários. Os requisitos necessários foram publicados no edital no dia 31 de 3. Então, a gente pede que todos que se interessarem para se inscreverem, leiam atentamente o edital e nos traga a documentação. Essa documentação será analisada pelas comissões. Se apto, concorrerá às eleições do dia 1º de outubro de 2023. São quantas vagas? São cinco vagas para titular e cinco para suplentes. Qual é o período que os eleitos vão ficar no cargo? São quatro anos. É, 2024 a 2028. Qual que é o grau de escolaridade que as pessoas precisam ter para fazer a inscrição? O grau de escolaridade seria o ensino médio. O ensino médio. E aí as pessoas têm outros documentos, enfim, elas precisam entrar lá no edital ou vir aqui na Casa dos Conselhos, que vocês têm o edital disponível para elas saberem o que é preciso para se inscrever. Sim, o edital também foi publicado, ele está no site da Prefeitura e está disponível. Nós estamos aqui à disposição de quaisquer cidadão que, porventura, queira se inscrever para concorrer no dia 1º de outubro. O CMDCA que é responsável por esse processo eleitoral? Sim, o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente que é responsável por esse processo eleitoral. Sim, o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente que é responsável por esse processo eleitoral.